Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Gente, dando início, né? Há mais um vídeo aqui para vocês. Minha gente, hoje é domingo e eu estou indo na rainha e vou fazer para vocês mais um vídeo, né? Das compras da semana. Espero que vocês gostem do vídeo. Quem gostar, gente, não esquece de deixar aquele joinha, tá certo? Aí eu vou estar compartilhando com vocês, tá certo? Vamos lá. A gente já está ali na moto me esperando e eu estou indo, tá certo minha gente? Gente, os chapiá caiu tudinho aqui na porta da cozinha que eles estão maduros. Aí quando eu chegar ainda eu vou ter que... Eita, que a lama pegou no chinelo. Quando eu chegar, minha gente, eu ainda vou ter que varrer para poder começar a cuidar do almoço, né? Para casa, viu, Toquinho? Toquinho, gente, querendo me acompanhar. E eu saindo escondido de florzinha, porque se florzinha adivinhar que eu vou sair, ó, que ficou lá, espiando. Mas chega já, Toquinho. Minha gente, estou aqui na feira, ó. Banca de roupa aqui, aqui. Vendo de tudo, gente, ó. Tá vendo aqui, já é no finalzinho da feira. Aí aqui eu vou subir e vou comprar, minha gente. Uns coentos, umas verduras ali. Aí aqui, ó. Estou subindo aqui. Vou passar aqui na boca das verduras, minha gente. Ó, tem melancia inteira, melancia de banda, coentos, tomate. Eu vou comprar lá em cima, porque eu gosto de comprar lá em cima. Gosto de comprar meus coentos aqui, nesse banquinho. Aqui. Vou comprar aqui, gente, ó. Tem alface. As alface estão bonitas, ó. Tá vendo? Cada pezão de alface bonita, coentos. Vou escolher essas, é aqui, as alface. Tá de quanto o coentos, hein? Um alho de três por dois. Três por dois? É. E alface, tá quanto? Dois. Dois. Vou escolher a alho. Tá de quanto o alho? Três por cinco e três por dois. Ó, gente. Um pacotinho de dois e de cinco. Ó, três por cinco. Três por dois. Dessa aqui. E esse pacotinho, ó. Esses pacotinhos já vem os dentinhos, ó. De cinco reais. Esse aqui é três por cinco. Eu vou levar, gente. Dessa daqui. Porque lá no mercado é dois reais. Aí comprando aqui, já economiza um real, né? Uma sai por um. Aí eu vou levar três dessa. Desse alho aqui, ó. Ó, gente. Tem cebola, tem tomate, pimentão, pepino. Tem tudo aqui. Eu vou levar o alho. Quer esse peru, bonita? Ó, gente. Mais verdura aqui, ó. Tá vendo? Coentinho, cebola de coentinho. Outro pacote aqui de verdura. Tem peixe. Tá aqui, gente. O quilo do peixe. Tá de quanto o quilo do peixe, hein? Dez. Dez? Aqui é de dezesseis. Esse tá aqui. Dezesseis, gente. Deixa pra cá, que aqui tem de três reais. Tem aqui do outro lado aqui. Chega pra cá. Não sei que tá do outro lado aí fazendo um vídeo. Vem pra cá. Vai pra cá. Tá aqui, ó. Esse daqui é de dez. Esse daqui é de dezesseis o quilo, ó. Cuide, cuide. Que tem alguma coisa de primeira qualidade. Vou comprar pimentão, minha gente. Tá aqui. Pimentão, pimentão. É com a saquinha de pimentão verde. Pimentão verde. Olha a cebola, gente. Que cebola linda, olha. Um real. Um real? Quinto. Cebola. Olha o pão. Olha a cebola aqui, eu vou ver. Vou levar uma cebolinha dessa. Vou dar uma pausa aqui. Ah, minha gente. Escolhi minha cebola. Olha. Que pé de cebola linda, gente. Porque ela tá vendendo aqui. Muito bonita a cebola. Pronto. Vou levar um desse. Já botei dessa cebola aqui, ó. Seca. Então, é isso aí. Minha gente, já cheguei aqui no mercado, né? Já comprei as coisas lá na feira. Aí, eu vou pegar aqui minhas coisas. Gente, eu já peguei o carrinho. E vocês reclamaram com eu. Rosana, da próxima vez. Pega o carrinho. Tá aqui, gente. O carrinho. Pra não ser qual é a cesta. Eu vou pegar café. Deixa eu ver aqui. O que é que eu vou pegar mais nessa partilheira, minha gente? Tá aqui. Deixa eu mostrar aqui a vocês. Uma margarina. Vou pegar hoje uma da grande. Um óleo. Poxa, esse tá amassado. Ó, gente. A margarina tá de sete reais da grande. E a delícia, gente. Da pequena tá de cinco, ó. Tá de duzentos e cinquenta. E a de um quilo, tá de treze. Treze reais. Gente, vou pegar aqui, ó. Já peguei o óleo. Vou pegar o molho de tomate. Desse daqui, ó. Esse é dois e oitenta. Esse é dois e trinta. Esse aqui é dois e trinta, gente. Mas eu gosto tanto desse aqui. No macarrão fica tão gostoso. Mas eu vou levar desse aqui. Porque já economizou oitenta centavos, né? Que é dois reais. Esse é dois e oitenta. Deixa eu ver aqui mais. O que é que eu vou levar? Tem que me lembrar, gente. Eu não anoto. Tem dia que eu anoto. Tem dia que eu não anoto, não. Mas foi hoje. Hoje eu não anotei, não. Macarrão. Vou levar, gente. Um caldo quinoa desse que eu gosto. Eu tava procurando, gente. Creme de cebola. Mas não tem aqui. Não tem creme de cebola. Pronto. Aqui só essas coisas. Mesmo nessa partilheira aqui que eu vou pegar. Ó. Só era o óleo, o café. E a manteiga, a margarina, né? Gente, aqui eu vou pegar açúcar, feijão. Nessa parte aqui. E vou levar dois, três açúcares. Três açúcares, gente. Eu vou levar. Aí eu vou pegar o feijão. Vou levar, gente. Carinhoca de novo. Porque eu gostei. Esse daqui cozinha, ficou uma casca velha dura. R$10,50, ó. Mas quando a pessoa compra, cozinha não presta. Eu não gostei, não. Eu vou levar o carinhoca mesmo. Tá de R$9,90. E esse tá de R$10,30. Não, R$10,50. Vou levar o carinhoca. Ó, gente. O de corda tá de R$11. De R$11,00. E o preto de R$7,80. Eu vou levar. Dois quilos, gente. Carinhoca. Arroz. Dois quilos de arroz. Deixa eu falar o preço, gente. Do arroz. Pra vocês, né? Semana passada eu esqueci. Esse cassarola, ele tá de R$4,95. O que é arroz? De R$4,95 também. O mariano. De R$4,95. E o princesa. R$4,95. Agora esse urbano. Não tem. Tá dizendo ali o mariano. Essa também. É a mesma coisa. Ó, gente. Vocês lembram desse arroz, ó. Que a gente comprava, ó. Separado, né? Ia no mercado de farinha. E comprava desse arroz quebradinho. Aqui no mercado vende. É R$4,50, ó. É pra fazer arroz no leite. Dá pinto novo. Arroz gringo tem. Ó, não tem o preço do gringo. Nem desse urbano branco. Né? Farinha. Eu não vou levar farinha, gente. Porque eu tenho um quilo em casa. Senão fica véia. Aí eu não vou. Ó, eu não vou não levar farinha. Eu vou levar fuba. Ó, gente. Vou levar um frango aqui. Desse daqui. Ó. É tudo grande. Tá isso aqui. Tá pesado. Gente, agora eu vou pegar material de limpeza. Deixa eu mostrar aqui o preço pra vocês. O ala tá de R$4,80. O brilhante de R$6,45. O Bantivy R$4,10. Pronto. Essas são as marcas de sabão. E o ono R$8,25. Esse pacotinho, gente, ó. Agora são caras esses sabão. Porque eles são mais cheirosos, né? Eu vou pegar um sabão em pó. Desse roxinho. Eu gosto, gente, do cheiro desse roxinho. E um sabão de pedra. Ó. Esse aqui é sabão de coco. R$9,60. Ó. Não, que eu vi, né, gente? Essa marca aqui. É nova? Ó. Não que eu vi, né? Tem essa aqui, ó. Que é de R$12,00. Mas espiar as pedras, minha gente. Só vem com quatro pedras. Meu Deus do céu. Olha. Quatro pedras de sabão por R$12,00. Tô doidinha. É melhor levar o IP. Gente, o minuano tá de R$14,30. E o IP de R$13,45. O IP. Olha, gente. Agora, gente, eu não entendi. Porque, ó. O minuano amarelo, ele tá de R$4,30. E esse minuano rosa, ele tá de R$16,60. Não sei por quê. Mas tá. Eu vou levar um IP, ó. Desse rosa que eu gosto. Daqui, agora, eu vou pegar a pasta de dente, sabonete. Aí, a pasta de dente, eu sempre gosto de levar dessa. R$4,45, gente. Dessa daqui. Tá vendo? Vou levar uma dessa. Ó. Sabonete ProTec de R$3,90. Eu gosto do... Do Even, que é o mais em conta, minha gente. Ó. Esse amarelo. Acho tão cheiroso. Eu vou levar um amarelo. Gente, hoje eu vou comprar um chinelo pra Bruna. Porque Bruna quebrou o chinelo. Aí. Senão, quando ela acordar, ela já tá descalça, né? Olha, tem esses bonitinhos assim. Armaria R$24,50. Meu Deus. Olha, gente. E o preço dessa? Deixa eu mostrar aqui a vocês. Me digam as coisas de aumentar o preço. Ó. R$24,50. É bonitinha. Essa. E essa daqui? Ela gosta muito dessas assim, gente, ó. Dessa do Brasil, que o povo chama, que tem a bandeirinha do Brasil, né? R$34,00, minha gente. Ó. Deixa eu focar. R$34,00. Eu fico desfocando. Mas tá de R$34,00, gente. E essa? Então, sai mais em conta levar essa de R$24,00. Ó, tem essa rosinha com a florzinha. R$38,00, ó. Essa, ó. Só uma desses detalhes das flores, pia. Deus me livre. Não. Tem essas aqui, gente. Essas que eu caço. É boa também, né? Mas também no instante quebra. E ela gosta mais dessas coisinhas assim, ó. Que é mais a carinha dela, né? Agora, gente, eu vou pegar aqui o lanche de Bruna, né? Daquela azul que ela gosta. Parece que não tem hoje. Só tem dessas outras, gente. Desse outro sabor. Vou levar desse. Uma dessa. Ó. Peguei uma dessa. Aí eu vou pegar um estrinho dessa aqui, ó. Pra ela tá levando pra escola. Desse daqui. Deixa eu ver aqui mais. uns bolinhos desses. Que ela disse que era pra eu comprar. Desses bolinhos, ó. R$1,50. Minha gente, cheguei, né? Acabei de chegar, gente, na feira. Ainda levei chuva no caminho. Que tá chovendo, minha gente. E hoje, né? Já coloquei aqui minhas compras em cima da mesa. E eu vou tá mostrando pra vocês. Minha gente, eu ia gravar mais pra vocês lá no mercado. Mas não deu. Hoje tava cheio, lotado o mercado, gente. Muita gente, muito barulho, né? Aí, então, não deu pra gravar muito pra vocês. Tinha bastante, gente. Gravei só um pouquinho lá. Mostrando pra vocês, eu pegando minhas coisas. Aí, minha gente, também vou tá mostrando pra vocês o rancho. Que eu comprei pra Bruna, né? Acabando ela errar pra escola. Com a amiga Nadejane. Mandou um dinheiro pra Bruna pra comprar de lanche. Pra ela errar pra escola. Aí, comprei aqui, gente, o rancho. E vou tá mostrando pra vocês, tá certo? O ranchinho que eu comprei pra ela. Bora lá, deixa eu virar aqui. Gente, tá aqui. Minhas compras, né? Trouxe verdura. Tá aqui, gente, ó. Aí, eu vou mostrar pra vocês. Tem tipo um tintinho. Foi o que eu trouxe. Aí, gente, tá aqui, ó. Trouxe três quilos de açúcar. Tá aqui os açúcar. Doze quilos de feijão. Gente, trouxe do carinhoca mesmo. Ó. Ele só é mesmo de escuí, minha gente, olha. Que ele vem com esses bascuí, mas nada não. Eu mal gostei dele. Que eu cozinhei, né? Ontem ficou muito bom. Ficou bem gostoso, bem molinho. E não se desmanchou. Ó, eu trouxe mais dele. Aí, comprei um pacote dessa bolacha. Maisena, de chocolate, né? Tanto o Bruno gosta como eu. Uma farinha de trigo, gente. Pra deixar assim na semana, que a velha pessoa quer fazer um bolo, né? Aí, trouxe uma farinha de trigo. Ó, gente, sete e cinquenta. Uma dessa. Esqueci de mostrar o preço a vocês lá. Vou tirar aqui pra ver se vocês verem. Ó. Sete e cinquenta, uma farinha de trigo. E a bolacha, cinco. Cinquenta e oitenta, ó. Um pacotinho dessa bolacha. Sim, gente. Aí, a fuba, eu trouxe dessa daqui, ó. Pra eu. Porque dessa, minha gente, eu tô com umas feridas na boca, que não ia diga pra vocês. E ela é mais crespa, mais arienta. Toda vez que eu vou comer, ela machuca minhas feridas. Já percebi. Ela é muito boa também. E eu gosto dela. Só que esses dias, eu não tô podendo comer muito dela, não. E eu gosto de comer dessa também, pra zinjoar um pouquinho, né? Um pouquinho dessa daqui. Aí, eu digo, não. Já que eu gosto de comprar dessa, pra zinjoar essa. E também é bom, porque não machuca minhas feridas da boca. Aí, trouxe, gente, dessa aqui, ó. Duas, três, quatro, cinco, seis. Dá pra passar a semana, né? Isso aí, pra gente. Tem essas aqui, pra os cachorros. Aí, trouxe seis desse. E quatro desse. Porque lá dentro do armário, minha gente, ainda tem oito. Da da semana passada que eu comprei, né? Que como eu comprei na semana passada, um anjo dessa. Aí, a dessa daqui, rendeu mais. Eu tava fazendo só pra os cachorros mesmo, né? Pronto. Aí, foi. A fuga foi quatro dessa. E quanto gente dessa? Três, seis. Foi? Seis dessa. Flocão. É tão bom, gente. Esse flocão é dois e quarenta aqui. Um desse. Pronto. Aí, aqui. Gente, eu trouxe o chinelo de Bruna. Que eu disse pra vocês, né? Que eu ia comprar. Olha. Vinte e quatro reais e cinquenta. Que aquela outra, gente. Dessa mesminha. Só porque tinha uma flor. Era mais de trinta reais. Aí, eu trouxe essa. Ela já experimentou. Gostou. Pronto. Tá aqui a sandália. Aí, trouxe, gente. Dois quilos de arroz. Dessa aqui. Um molho de macarrão. Um macarrão. Ó, gente. Três sessenta esse brandinho. Eu sou danada só pra gostar dessa aqui. Aquele cozinho. E fica soltinho quando a gente tempera. Aí, trouxe essa aqui mesmo de dois reais. Que a sua gente tem que procurar o mais em conta, né? E o meu sal, gente. Do mercado procurando as coisas mais baratas que tiver pra trazer. Um colorau. Um café. Porque no meio da semana faltou café. Eu comprei um pacote, né? Ainda tem. Ainda na vazia. Aí, vai dar. Pra chegar no domingo. Aí, eu comprei um pacote de café. Aí, comprei uma margarina. Primor. Deixa eu virar aqui. Pra poder mostrar aquelas coisas lá do outro lado, né? Um nescau. Que eu gosto de botar no bolo. Aí, aqui, gente. Os materiais de limpeza. É. Um papel higiênico. Uma água sanitária. Aqui é o óleo, né? Que fica aqui. Um sabão em pó. Sabão de pedra. Três sabonetes. Uma pasta de dente. E um desodorante. Pra já Deus. Que eu e ele, a gente usa desse, né? Bruno é quem gosta daquele requiçona. Mas eu e ele, nós gostamos desse da bolinha. R$6,50, ó. Aí, eu ainda tenho. O meu tá meio. Aí, só preciso trazer um pra ele, né? E aqui, gente. Eu vou mostrar isso aqui por último. Sim, gente. Aqui o frango. Deu R$42,77. Olha ele aqui. Deixa eu tirar aqui da bolsa. Pra vocês verem. Aí, daqui a pouco, eu vou tá cortando ele. Deixa eu tirar. Olha, gente. A chuva pegou. Tá chovendo, gente. Tá agora de novo. Olha. Entra todinha, gente. Tá vendo? Todinha, todinha. Ó, gente. Aqui o frango, né? Que deu esse preço R$4,43. Mas ele é grande. Deixa eu abrir aqui a janela. Que eu escolhi que tá chovendo, gente. Olha. Deixa eu voltar aqui com as coisas. Aqui é a galinha. Pronto. Aí, aqui, gente. É a parte da verdura. Eu comprei essa cebola. Que nem eu mostrei lá. Vocês vão comprando a cebola. Olha que pé de cebola bonito, né? Comprei cenoura. Essa de cenoura deu R$3,04. Comprei cebola. Seca, ó. Ó, gente. Fica meio escuro assim. Por conta que tá chovendo, né? Ah, gente. Comprei essas duas pacotinhas de cebola por R$5,00. Um só era R$3,00. Aí, dois saiu por R$5,00. Aí, eu comprei essa maiorzinha aqui de cebola branca. E essa daqui, ó. Roxa. Que eu gosto de temperar as panelas com cebola roxa. Aí, comprei pimentão. Ó. Pimentão. Aí, comprei as três cabeças de alho lá naquela banca que vocês viram. Por R$5,00, as três, ó. Cabeça de alho foi R$5,00. Aí, comprei um quino lá no mercado. Tempero. Moidinho na hora, né? Aí, comprei alface pra fazer uma saladinha, gente. Ó. Aqui, alfacezinha verdezinha. Quinto, três molhos de quinto. Aí, aqui tem batatinha. Aqui deu R$6,00 e R$85,00. Tomate, gente. Aqui deu um quilo e meio de tomate. Um quilo tava de... De cinco. Era. Um quilo tava de cinco. Né? Aí, eu comprei aqui um quilo e meio de tomate. Pronto. Agora, gente, eu vou pra os lanches de Bruna. Aí, gente. Aqui pra lanche de Bruna, eu comprei. Ó. Comprei essas bolachinhas Triunfo. A gente chama Triunfo aqui, né? Pra ela ir pra escola. Comprei quatro. Dois dessa. Ó. E duas dessa. Aí, comprei esses bolinhos. Que ela gosta também. Os bolinhos bem gostoso, gente. Ela gosta de levar. Pra escola. Aí, comprei três, cinco bolinhos. Quatro bolachinhas dessa. Comprei essa. Comprei essa daqui. Essa clube social, né? Pra ela levar. Noquinho do pacotar azul. Porque ela gosta de sabor de presunto. Aí, trouxe aqui dois capos. Esse suco, né? Pra levar pra escola. Dois todinhos, gente. Desse aqui. Pronto. Dois todinhos. O que é que tu quer, óleo? Que ração? Deixa eu botar ração pra... Aí, trouxe, gente. Dois nascalsinho desse. É um real e noventa cada um. Ó. Dois nascalsinho desse pra ela levar. Um iogurtezinho desse. Pronto. Esse aqui é o lanche de Bruna, né? Pronto, gente. Tá aí, tá aqui. Minhas compras da semana. Ó. Agora, eu vou tá organizando, guardando tudo direitinho, né? E é isso aí, gente. Tá tudo aqui. Graças a Deus. Pronto. Já cortei a galinha. Ó. Esses pedacinhos, gente, aqui. Eu separei, né? Que é um miúdo. Pra mim tá guisando. Esse daqui é o peito que eu tirei. Mais alguns pedacinhos da coxa. Ó. Como o frango era grande, aí deu bastante, gente. Olha. Peito, né? Aí eu vou tá temperando esse daqui pra tá assando na semana. Esse daqui eu vou fazer um guisado, né? Pra hoje colocar batatinha e cenoura que eu gosto muito. Aí eu vou tá temperando aqui. Minha gente, tá aqui, ó. Coloquei batata e cenoura. Aí agora eu vou tampar, né? E deixar cozinhar. Aqui a carne. Aqui tá o macarrão. Ó. Tô fazendo aqui o macarrãozinho, né? Botei agora na água. E aqui, gente, tá o feijão. Coloquei uns foinhas de coentro. Botei aqui pra frever, né? Que eu cozinhei feijão ontem, aí hoje não precisou. E aqui tá... Ó. Um arroz esquentando. Também tinha cozinhado, né? Não precisou cozinhar. E é isso aí. Meu almoço tá aqui, bem adiantado no fogo. Aí depois eu vou fazer uma salada. Aí quando tiver tudo pronto, eu mostro pra vocês. O almoço pronto. Gente, tá aqui, ó. Feijão, né? Que eu fevi, ó. Agora acertei, gente. Isso fevi, né? Que eu sempre digo frevi. Eu sempre digo frevi o feijão. Fervi o feijão aqui, ó. Ó, gente. Que feijão carinhoca bacana. Por isso que eu comprei mais dele hoje. Eu gostei demais. Aqui tá o macarrão, ó. Bem temperadozinho. Com extrato de tomate, né? Com molho. Tá aqui. Aqui tá o arroz. Que eu tirei de cuscozeiro e coloquei aqui. Na vazia. E aqui tá a carne. Ó. Gente, eu gosto sempre de botar bem colorau, gente. Na carne pra ficar vermelhinha. Por quê? Porque a carne de frango, ela é muito branca. Aí quando a gente vai comer que vem aquela carne branca, não dá muito apetite, não. As batatinhas e cenouras desceram pra baixo, mas eu vou puxar elas pra cima. Que eu não deixei não, gente. Cozinhar demais, ó. Como ficou inteirinha lá. Porque eu tive que descer elas. Não, não cozinha. Só em cima, né? Cozinha só a parte de baixo. E a parte de cima fica aqui no meio crespo. Aí então eu disse pro molho, pra cozinhar tudo igual. Aí tá aqui, cozinhadinho, tá tudo pronto, né, ó. Aí agora é só almoçar. Olha, gente, tá aqui a situação do fogão. A gente cozinhando. Tá vendo como é? Pronto. E aqui, minha gente, ó. Tá a salada que eu fiz. Ó. Saladinha de alface, tomate, né. E coloquei esse bolinho aqui. Pronto. Minha gente, deixa eu dar aqui uma explicação a vocês, né. Sobre o vídeo que eu fiz ontem, mostrando o orçamento das coisas. Aí muita gente não entendeu. Teve pessoas aí que me perguntou, né. Que não entendeu direito. Então eu vou dizer aqui novamente, minha gente. O de ontem que eu mostrei é de madeira e de telha, é cimento e prego. Aí deu 6.496. Que foi essa notinha que eu mostrei a vocês ontem, né. Cimento, madeira, telha e prego. Foi essa. E essa, gente, foi as coisas que eu esqueci de botar na nota ontem. Que eu disse a vocês que hoje eu ia botar, né. Que foram os caibos que faltavam, né. Uns barrotos, umas coisas. Aí deu o total. Na de hoje, tá aqui, ó. 753. Que foi a de hoje. Ó. Acho que dá aí pra vocês verem, né. Essa foi a de hoje. Tá até a data aqui. Em cima. Que foi hoje, né. Que faltou. Que tava no outro lado da folha. E eu não vi, né. E o que eu falei, gente. Que era da... E o tijolo e a areia. É. Foi 1.500 reais de tijolo. Mais 300 de areia. Aí dava... Dá 1.800. Entre tijolo e areia. Que é separado dessa notinha aqui. O tijolo e areia já vêm no outro canto, né. Aí, minha gente. Então, eu somei os dois valores das notas. Junto com o tijolo e areia, né. Aí, somou e deu 9.050 reais. Ao tudo. O material todo. Fora a mão de obra. Tá certo, minha gente? Pronto, pessoal. Vou ficando por aqui. Acabei de mostrar meu almoço a vocês, né. Tá ali em cima do fogão. Agora, vamos almoçar. Tá certo? Espero que vocês tenham gostado aí do vídeo de hoje. Tchau. E até o próximo vídeo. Se Deus quiser. E o nosso Senhor Jesus Cristo nos permitir. Não é isso? Tchau, pessoal. Até o próximo vídeo. Fiquem todos com Deus. Um grande abraço, minha gente, em cada um de vocês.